Olha que coisa mais linda A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça Aplausos O mundo inteirinho se enche de graça